E aí, pessoal? Esse não era meu intuito, assim, principal, vamos dizer assim, só que eu gostei tanto da segunda temporada que eu resolvi falar pra vocês, assim, mais ou menos, o que eu achei e, principalmente, destacar o Bob, porque eu gostei muito do Bob, não gostei do que aconteceu com ele, eu sei que tem um porquê depois, né? Mas eu não gostei e eu achei que o ator tava muito legal, assim, ele fez bem o papel dele, que é o Sean Austin do Senhor dos Anéis, que é o Sam, né? Enfim, gostei muito, achei ele muito legal, achei o papel, assim, bem interessante de nerd, de coisas, me lembrou até uma pessoa, então, gostei. A segunda temporada, eu fui olhando e fui anotando certas referências, certas músicas que eu peguei no ar, porque, na verdade, eu só queria vir falar pra vocês algumas referências, alguma coisa assim, caso vocês não tenham prestado bem atenção ou não viram, né? Então, eu vi que tocou, ah, mencionaram o Talking Heads, que é a banda da música Psycho Killer, e isso eu achei muito legal. Também tocou aquela música do Scorpions, Rock You Like a Hurricane, eu achei isso muito legal, porque essa música é bem anos 80 mesmo, toca no Rock of Ages também. Apareceu ali que o Rupert tinha um LP, vários LPs, né? Do Supertramp e do Dark Side of the Moon. A Olivia Newton-John tá cantando uma música na temporada. Tem aquele episódio do Ghostbusters, que eles se vestem, que eu achei muito legal também. Eu não sei como é que fala direito, se é Paul Reiser ou Reiser, mas, enfim, ele é um ator famoso, que até tá no Cominsky, e ele fazia vários filmes dos anos 80, e ele é um médico nessa temporada. Achei isso também muito legal, não sei se vocês perceberam. Também, eu fiquei com muita pena do Dustin, acho que é no penúltimo ou último episódio, no Baile da Primavera. E eu achei, assim, que vale destacar a mudança da Nancy desde a primeira temporada, porque ela se tornou uma pessoa, assim, muito diferente depois do que aconteceu com a Bárbara. Eu achei bem interessante ver, assim, a construção desse personagem, porque é um dos personagens que eu acho que mais mudaram ao longo da série e pra melhor, né? Achei isso bem legal. E, enfim, gente, eu só queria passar aqui, conversar um pouquinho com vocês e contar isso aí. Espero que gostem da segunda temporada.